Desafio só de pistola, bora? Mais 20 na win. Man, é que tipo assim, se for uma pistola e 12, eu acho que até vai, mas só pistola não dá, mano. Eu não mato nem de algo, imagina de pistola, véi. Deu cara comigo. Ah, você é ruinzinha, hein, mano. Nossa, que pioradinho, véi. Nossa, muito ruim, muito ruim. Tem cara ali na frente, velho. Oi? Eu fui aqui atrás, hein. Bora. Tava solo esse daí, mas tem mais. Entrou lá atrás. Entrou aonde? Entrou aonde? Do teu! Eu tô procurando um colete, velho. Não queria ser um colete, não. Coloquei um. Coloquei em você. Por Deus. Hum, tomou peito e capa aqui, ó. Tá com um de vida aqui dentro. Tô ouvido. E tá picando, velho. Meu Deus, o cara tá muito duro. Eu puxei a esquerda. Tinha cara ali, ó. Ainda tem. Ah, tô indo aí. Ele loucou um cara. Tem um cara loucado lá dentro. Hum, eu tenho uma granadinha de gás. Tá no quartinho da esquerda, eu acho. Esquerda seria a minha esquerda ou a sua esquerda? Aqui, ó. Meu marcado. Tá, morreu então. Ah, eu já tinha feito. Foi mal, meu queridão. Não, não, não. Relaxa, só cuidado aí. Você não vai conseguir entrar ali. A gente vai pegar uma MK, Patu. Ah, não peguei não. Tô de mini em algo. Ah, justo. Do lado de fora do muro. Tá. Na direita mesmo, do lado de fora. Eu tô com direitinha. Marca a esquerda pra mim. Eu tô comendo pro esquerdo, lá pra trás. Ah, tá ali o muro mesmo. Tão fazendo a gai nele, eu acho. Eu que fiz. Acabar solo. Ô, louco, meu. Mas tinha mais cara aqui. No muro. Também foi. Boa. Olha, achei os dois compensa. Que coisa linda. Tô vendo ali na frente. Dois caras parados, luteando. Vamos dar aqui finalizar pra mim? Tô sem visão. Eu dei duas pra finalizar. Finalizei. Tomou o HS esse outro. Era pra gente ter matado os dois, mas for isso. Revive. Oh, mas você é muito do ruinzinho, né, cara? Muito, muito do ruinzinho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma aí. Não. Ai, ficou usando revive aí. Pra quê, mano? Tô amigo já tá morto, cara. Fala aí, senhores. Eu vim falar de novo pra vocês sobre o Mission Evo. E eu também, antes de começar a falar sobre o jogo, eu gostaria de pedir a opinião dos senhores. Vocês que baixaram e jogaram o jogo. O que vocês acharam? Deixem as suas opiniões nos comentários que eu vou estar lendo e vou passar o feedback para os desenvolvedores do jogo, beleza? Pra quem não sabe, esse é o Mission Evo. É um jogo estilo PUBG e Rust juntos, né? Ele tem o sistema de craftar e construir uma própria base pra você se defender no jogo igual existia no Rust. E ele tem o estilo de jogo de tiro do PUBG, que me atraiu bastante no game. Queria muito que tivesse um jogo nesse estilo para computador, porque se lançar, provavelmente eu irei jogar, mas por enquanto temos somente para celular. Falando sobre o jogo, o jogo tem PVP e PVE, né? PVP, no caso, que é jogador contra jogador, e PVE, que é jogador contra máquina. No caso, mobs, por exemplo, esse urso dentro do próprio jogo. Aqui eu vou estar mostrando um exemplo pra vocês de como é uma invasão de raid dentro do próprio jogo. No caso, esses jogadores estão raidando a base inimiga e eles estão fazendo isso com o C4. Então, no caso, eles vão destruindo as portas que foram fortificadas pelos inimigos. Se os inimigos não atirarem e não se defenderem, eles vão morrer. Ah, nesse caso, eles colocaram uma torreta no teto que atira nos inimigos, mas aparentemente dá pra destruir de uma forma que você não toma muito tiro se você for rápido, tá ligado? E se a torreta não estiver bem posicionada, aí ele se esconde, ó, a torreta tentou matar ele ali, vocês viram? Então, tem várias coisas nesse jogo que eu achei muito interessante pra você conseguir defender sua própria base, mas não são inquebráveis nem indestrutíveis, né? Se os jogadores não defenderem a base corretamente, eles vão ser raidados e irão perder a base. Também temos defesas de base, por exemplo, nesse estilo. Esse cara tá com um sniper que me lembrou bastante o PUBG, né? O estilo de mira dele é o mesmo. Então, olha isso, olha que HS gostoso, de 158 de dano. Então, nesse caso, ele tá se defendendo dos inimigos e depois ele sabe onde é a base dos inimigos e eles vão lá raidar a base inimiga. Então, eles conseguiram se defender e agora tu ainda tá cá e os inimigos não conseguiram se defender do ataque deles, porque a base que eles montaram dessa vez foi com apenas pilares embaixo, né? Eles colocaram todos os pilares embaixo e a construção está em cima. Só que se os jogadores conseguirem colar nessas estruturas e jogar as bombas nela, a base vai pro chão, né? Igual aconteceu aqui, ó. Aqui eles vão explodir a base inteira. Olha que delícia o lootzinho caindo lá de cima, né? No caso, eles estão terminando a raid. Eles formaram um explosivo o suficiente pra raidar a base inteira e a construção vai de ladeira abaixo. Ainda mata o último inimigo ali, ó. E aí todos os loots de todas as caixas e todos os jogadores caem no chão. E aqui mostrar o último exemplo pros senhores, né? O PVE do jogo, que é o player contra o boss. No caso, ele tá contra um boss super poderoso, pelo que eu entendi ali. Parece... Eita. Uiii! Parece um zumbizão bolado com um lança-foguete, mas você consegue desviar da bala dele e você consegue matar ele. E depois ele cola lá pra lootear o bicho, né? Esse seria o PVE do jogo, que é... Tem monstros normais que são fáceis de ser derrotado, né? E tem bosses difíceis no jogo. Provavelmente esse ember aqui deve ser o loot raro, porque ele tá vermelhinho, né? Então você consegue pegar esses itens, provavelmente, pra craftar C4, armas. Então provavelmente é assim que você consegue recursos dentro do jogo. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o Mission Evo. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu o último vídeo que eu divulgo o Mission Evo e gostou do jogo, chegou a testar, deixe nos comentários o que você achou do jogo, no que pode melhorar e o que te agradou. Beleza? Tamo junto, lindos. Primeiro comentário fixado aí e descrição tem o download pro Mission Evo. E tamo junto. Bom vídeo pros senhores. Tem falado com o Neymar, Tech? Cara, eu não falo com o Neymar. Só que eu vou te falar uma parada que eu fiquei mó feliz esses dias. Sabe quando você vai olhar quem vê seu stories? Apareceu ali Neymar View. Eu falei, caralho, que foda. Às vezes foi sem querer, foi no automático, mas, mano, Neymar View é o meu story, velho. Muito foda. Teve tiro aqui pra baixo, não tá vendo? Mano, teve aqui pra esquerda. Opa. Tá do outro lado ele? Tá, tá, tá. Lá nos bagulhinhos. Tava atirando dali. Pode ter comido esquerdo já. É, comeu, comeu. Tá ali na casa. Acabou de chegar ali. Acabei de ver, sim. Aqui no muro, do lado de fora. Mano, amassei ele. Amassei ali do lado de fora do muro. Tipo assim, destruí. Então ele morreu, então. Porque eu sou muito bom no HL. Destruiu não. Estou ali na cara dele. Ah. Ele tá mandando pra você e tá mandando pra minha HL. Tá no muro ele? Já usou a revive, tá? Tá com um de vida no muro. Ele tomou cinco tiros. Ah, eu sei. Foda. Mais fácil de ver quando eu nascer o teu tiro. Para aqui na pedra. Dá pra pegar essas porra não, viu? Primeiro, vou matar esse cara aqui. Dá pra pegar. Olha. Aonde? Na janela. Outra eu não sei. Ah, tá do outro lado lá. É só a gente dar a volta. Ah, não. Tá não. Tá no meio da água. Ele me viu aqui, mano. Um passando pra esquerda. Você pata os dois na esquerda. Não, um na direita lá no final. Nossa, amassado. Um de vida na direita. Deve na casa aqui na minha frente. Tô fazendo a ganha de trás lá. Amassei o cara aqui da esquerda. Tô fazendo a ganha nele. Tô tomando de longe, eu. Cuidado. Eu também. Ai, morri. Eu tava tomando... Ai, o cheozinho, ó. Safado. Nossa, ganha no teto. Nossa, eu sou bom, velho. Você é melhor. Todo mundo é esses caras de longe. Pare da goxa aí, Cheozinho. Na moral, velho. Ô, Cheozinho, você é muito ruim, Cheozinho. Ô, meu. Pare da goxa, meu. Você é muito ruim. Você é muito ruim, Cheozinho. O Ragnarok... Tu tem que chamar o Ragnarok pra te carregar, cara. O quê, mano? O Ragnarok tá te carregando aí, ô criança safada. Ô, Tec. Ô, na moral, você é muito... Caraca na HE, tá? Ô, você é muito ruimzinho, Cheozinho. Na moral mesmo. Tô brincando. Tamo junto. Tem um carro parado ali. Tem dois caras no morro, Biel. Parado. Mais um tiro, Noca. Tomou quatro. Aonde? Eu não vejo. Ah, ali. Para o carro na nossa direita, tá? E cima do morro. Ah, é verdade. Subi no morro. Cuidado, tá tomando o morro. Eu errei todos os tiros no cara. Esse cara não ter morrido foi uma sacanagem, tá? Eita, tomaram o Costa. Nossa, tem muito moleque em nós, em volta. Tem um aqui nessa pedra. Tô abrindo... Ah, se eu abrir a esquerda, eu tomo da esquerda, né? Pera aí. Tá, saiu da pedra. Tem duas pedras na esquerda. Caiu. Ali naquela pedra. Os outros tão aqui. Os outros dois aqui do outro time tá aqui. No meu marcado. De boa. Nocarou um. Nocarou um. Tô fazendo cair na pedra, Biel. Ó, roubei a kill. Tá de Rambo lá atrászão. Peguei cover, peguei cover. Tá lá atrászão. Outros dois. É outros dois ali. Aquilo lá ou solo? É solo. Aqui, pera aí. Comigo. É solo. Nice. Tinha matado o amigo dele. Jogou muito. Carro jogou. Carro colando no compound. Passaram reto. E não fala nada. Meu Deus, Biel. Eu pensei que você tava em pé. Eu não tô te trolando não. Me avisa. Jesus, quase tu morreu à toa. Espina aí, Biel. Tá indo pra você. É reviver. Caralho, tu pensou que eu tava te trolando, véi? Não, por favor. Não fala mais comigo hoje não, por favor. Oh, na moral. O drop não devia poder cair na água. Tá ali. Eu não vou pegar não. Foda-se. Cara, sabe o que eu acho que devia ter mais no mapa, Biel? Tipo, espalhado. Aqueles jetski, tá ligado? Ó, aqui, cara, aqui, cara, aqui. Atravessando a rua. Eu vim pegar o carro. BN14 hoje tá uma merda. Não vê, ele tá ali. Ele foi pro galpão. Correu, foi pra dentro do galpão, ele. BN14. Dois caras lá no morro de drop. Eles são de drop. Quer matar os do morro lá? Bora. Dois caras de drop. Ele no meu ping. K-P... Nossa senhora, tá amassado. Tô amassou mesmo? Sim, sim, sim. O Chewbacca tá com o de vida. Baixa a pedra. É isso. Pega esse K-3 aí. Moto. Moto. Bateu ali? Bateu, bateu. K-3 com 28. Acho que eu vou ficar com dois mesmo. Ué, mas aí, então, com um tiro de snipe, eu pego, então. É, pode pegar, pode pegar. Então, a última vez que eu peguei um K-3 desse aqui, eu tomei um tiro de mini, perdi o K-3 e fiquei tristão. Eita, porra, tomei de lado. Ai, morri. Vai pra quem? Roubaram minha kill, ué. Vou pegar um colete aqui, um segundo, tá aqui. Eu também fiquei sem. Ele tá onde, ele? Dentro da casa, tomou três tiros. Tem que ver, vou pegar essa negativa aqui da rua aqui, ó. Calma. Nossa, tem um na pedra. Eu tô sem colete. Tem um na pedra e um no muro. Peguei um no muro aqui. Ele voltou com o muro da pedra. Não sei onde tá esse daí. Só finalizei. Tô pegando o carro. Eu fiz o bagulho de zona, tá? Tá dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. É dentro da... Sim, sim, sim. Tava no karate jump, tá ligado? Sim, vou ver se tem um coletinho aqui, rapidinho. Também tô sem. Tem um colete 40 ali depois. Tá dentro da casa? Tá. Tava, né? Tá, tá ainda. Fazer uma HE nele. Fazer uma bang. Não tá nessa. Fora, eu acho. Não, dentro ainda. Mesmo lugar que eu fiz HE. Correu lá pra trás. Mano, tá todo bangado. Fiz DBZ nele. Tá aí na frente. Ele vai se fuder agora. Tá fora da esquerda, eu acho. Não tá, não tá. Tá dentro, tá dentro. Tá aqui comigo. Tô indo. Nice. Pô, você é muito do ruinzinho, hein, Barbosa. Meu Deus do céu, mano. É brinx. Tem que atravessar a rua aqui, hein. Esse aí que me atira o lado. Amassei ele. Traz a pedra. Vou me curar aqui. Ah, tem que passar. Tem cinco, falta ele lá. Cadê os outros? É só ele atirando. Tá faltando dois. Pode ter no galpão aqui da frente, Bel. Pode. Banguei, tá? Acho que não tem não, Thor. Ó, outro tiro de sniper na direita. Tem não, não tem não. Não tem não. Não tem não. Graças a Deus que eu banguei, velho. Um aqui, ó. Um aqui e um na esquerda. Toma, vem aqui. Já é brigas. Eita, porra. Vem, vem. Clica aqui. Ai. Que esse é time diferente, será? Hum. Pega o smoke. A gente vai brigar lá. Aqui eu fui direita. É time diferente, eu puxei. É time diferente, é time diferente, eu acho. Mano, como que tem um cara aqui? Tomou dois tiros na árvore. Ai, bati no pau. Três. Vai lá, vai lá, no meu ping. Tá um de vida naquela árvore. Só chegar e fazer uma HE, uma molotov, qualquer coisa. Não tenho nada. Tá. Tá atrás lá, no meu ping. Se curou agora. Se quiser parar, não morrer. A gente joga daqui, tá? Eu vou parar aqui na pedra aqui. Cadê o outro de carro que passou? Passou lá pra direita na frente. Passou em direção ali, ó. Pinguei errado. Ali. E aí, tá sempre naquele morro lá ainda. Se quiser a gente puxa. É abertaço. Mas tô por ti. Vamos. Tá, eu fui. Bora, dois x1. Eu vou de carro, vou de carro pra chamar a atenção. Foi você que mangou? Foi. Só parar aqui na minha frente. Deve aí, da minha. Revive. Tá, deixa eu ver. Não, 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 não. Eu ia levar ele pro gás, Bias. Você tirou meu conteúdo pra pegar a kill. Caralho, tu me odeia mesmo, véi. Finalizei ele antes, tá vendo? Pra tu ganhar tua kill, tá vendo? Aí, tá vendo, seu falador? Você é muito falador. O cara me atropelou. Agora você que vai vir pra cá. E ele só me deu aqui. Eu ia levar o cara pra dentro do gás, Bias. Aí, tá dentro do gás agora aí, seu faladão. Aí, ó. Acabou, pô. Aí, GG, porra. Você pode pro vídeo do BL dá dislike, rapaziada. Oi? Tamo junto. Que isso? Daí foi minha saideira, hein, tagzinha. Saideira ruim, né? Humilde. Pelo menos. Não fez mais que sua obrigação. Mas o que é obrigação? Quantos kill? Oi? Quantos kill? 12? 13 com 16. 29 kill, God. Salve, YouTube. Deixa o like. God? God play, então.